Em dezembro do ano passado, o salário do juiz Sérgio Moro foi igual a 120, 120 vezes o salário mínimo. Em dezembro, o salário do procurador-geral Rodrigo Janot foi de 160 mil reais. 160 mil reais, ou seja, 160 vezes o salário mínimo. São os Marajás da República, como disse a Carta Capital. São a nobreza brasileira. Na edição da Carta Capital dessa semana, o excelente repórter André Barrocal publicou uma reportagem devastadora. O sangue azul sem pudor. Uma elite de servidores federais segue o exemplo do Ministério Público e do Judiciário e usa seu poder para manter e conquistar novos privilégios. Um deles, diria eu, é depor uma presidenta da República eleita pelo povo que não cometeu crime nenhum. Os números revelados são alarmantes, totalmente dissociados, desligados, da realidade brasileira. Uma sociedade em que um número muito grande de pessoas ainda vive com um salário mínimo por mês. Uma remuneração que não dá conta dos gastos. E muitos e muitos vivem, se é que vivem, com menos de um salário mínimo por mês. E num país em que a distribuição de renda é uma das piores do mundo. do mundo. Pior que muitos países da África. Uma vergonha. Vamos voltar aos números da excelente reportagem do Barrocal. Vejam só. Em média, os juízes federais recebem 38 mil reais mensais. Quase 40 vezes um salário mínimo. Os delegados federais, ainda segundo o levantamento do Barrocal, começam. Começam a carreira com um salário mensal de 21 mil reais. Começam a carreira com 21 vezes um salário mínimo. É o começo da da carreira de um policial federal. E os juízes federais que recebem, na média, 40 vezes um salário mínimo. tudo isso. Tudo isso somado faz com que a justiça brasileira seja a justiça mais cara do mundo. É. A justiça brasileira é, comparativamente, a justiça mais cara do mundo. E é uma justiça inimputável. É praticamente impossível responsabilizar civilmente ou criminalmente um delegado, um juiz, um procurador. Impossível. Com tudo isso, os Marajás, segundo a Carta Capital, criaram um Estado dentro do Estado. E deram um golpe de Estado para botar a Casa Grande de novo no poder. E como tem sangue azul, é lá na Casa Grande que eles moram também. Confortavelmente. E os miseráveis do salário mínimo? Que reclamem na justiça. doite! Comfortavelmente. Comforta